Cura, Pai de Santo, Ligue a Jó, Espiritismo, o que é que cura a alma, pregador? A única coisa que cura, que opera, que abençoa, que salva, que liberta a alma está aqui, é a palavra de Deus. Quantos acreditam que a palavra é alimento e cura para a alma? Diz a Bíblia em Salmo de número 1, verso 1, bem-aventurado, feliz é a alma daquele que trilha os caminhos retos e anda na lei do Senhor, Salmo de número 119. Salmo de número 1 diz, bem-aventurado, o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se define os seus caminhos, mas medita na palavra de dia e de noite, tudo quanto ele fizer, ele prosperará em sua própria vida. Diz a Bíblia no Salmo 119, verso número 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Diz a Bíblia sagrada no livro de Salmo de número 11, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo de número 119, verso número 105, diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. João capítulo 5, versículo 39 diz, examinai as escrituras, porque até elas testificam de mim. Diz a Bíblia em Apocalipse 3, bem-aventurado, é aquele que lê, que ouve, que guarda as palavras deste livro. João 14, 21, diz, Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é amado de meu pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 5, versículo 7 diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. A Bíblia diz que tudo é possível, aquele que crê no poder da palavra, operando eu quem impedirá, diz o Senhor, a minha palavra não volta para mim vazia, sem antes produzir o que me apraz. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que tudo foi criado pelo poder da palavra, céus, terra, lua, estrelas, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é transparente, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus enche, a palavra de Deus dá esperança, a palavra de Deus traz paz, a palavra de Deus te anima, é a palavra que te trouxe aqui, é pela palavra que você vem pelos gineões, porque aqui é pregado a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, quantos amam a palavra, levante a mão e adora, pregado, o que é a palavra, a palavra é espada, de dois gumes, que é corta, entra nas juntas e medulas e é capaz de discernir os pensamentos da mente, é do coração humano, a palavra de Deus nesta manhã está cortando a tua alma, a palavra de Deus nesta manhã está operando a tua alma, a palavra de Deus está indo de encontro com a tua alma nesta manhã, e a palavra de Deus vai além da medicina, aonde o bisturi não entra, a palavra entra, aonde o remédio não faz efeito, a palavra faz, aonde o psicólogo não entra, Jesus entra, aonde o cardiologista não entra, Jesus entra, como assim pregador? porque a palavra é espada, ela entra, aonde a medicina não entra, aonde? nas juntas e medulas, a palavra entra, na divisão da alma e do espírito, receba a palavra, viva a palavra, seja renovado pela palavra! o que é a palavra? a palavra é martelo, martelo para quem? para esmiuçar, tem o que? penha, penha é pedra, corações pedrificados nesta manhã serão esmiuçados pelo poder da palavra, o que é coração pedrificado? coração que não ora mais, coração que não jejuma mais, coração que vem no culto só para criticar e fiscalizar, pregador e cantou, não cantou nada, não pregou nada, entra no culto criticando, sai do culto murmurando, são pastores com o coração pedrificado e Deus vai esmiuçar nesta manhã, quantos podem dar glória? levante a mão e adore a Deus, coração é poder da palavra para esmiuçar a venha, e eu encerro dizendo que a palavra de Deus é fogo, 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 a palavra é fogo, fogo para queimar o pecado, fogo que queima a prostituição, fogo que queima a mentira, fogo que queima todo o mal, fogo que queima raízes de amargura, fogo que queima a angústia, fogo que queima a tristeza, porque onde Jesus entra pela palavra, até a tristeza, salta de alegria, a palavra de Deus é fogo, fogo que queima, fogo que arde, fogo que está nos ossos ardendo, fogo que arde no teu coração pela palavra, a palavra de Deus é fogo consumidor, diz a Bíblia, a palavra de Deus vai queimar o que não presta, vai queimar a macumba, vai queimar a umbanda, vai queimar a queimanda, vai queimar o candomblé, vai queimar magia negra, vai queimar pombagira, vai queimar trancarrua, vai queimar demônio, vai queimar maldição, vai queimar traguejamento, vai queimar pecado, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando, a palavra é fogo, a palavra é fogo, a palavra é fogo, 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 receba fogo, receba fogo Os animados preparam o hino Levanta a mão e dá um minuto de glória se tu quer Fogo Jackson e Gilson Prepara o louvor para adorar o nome de Jesus Levante a mão agora, feche os teus olhos E dê um minuto de glória Jesus falou pela palavra Agora é hora de você dar glória Eu quero ouvir teu glória Eu quero ouvir o teu aleluia Eu quero ouvir o teu glória Eu quero ouvir o teu aleluia Levanta a mãozinha, feche os olhos E dê um minuto de glória, dê um minuto de glória Dê um minuto de glória É fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo Fogo, fogo nas casas Nos apartamentos Nos carros que ouvem pelo rádio Na internet Receba fogo aí agora Fogo pela palavra 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 Fogo, 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 fogo Eu quero ver onde tem fogo Tem fogo aí, irmão Tem fogo aí Feche os olhos e dá glória Feche os olhos e dá aleluia Vai falando em línguas repartidas Como que é de fogo Agora Receba línguas repartidas Como que é de fogo Agora Receba línguas repartidas Como que é de fogo Agora Cresceria o Senhor Operar Em revelação tem muita unção Tem poder de Deus O fogo O fogo clamou a glória Subiu, o inimigo fugiu E o fogo desceu Se quiser receber É só glorificar Não fique parado Grande abençoado Deixa Deus te usar Esse fogo O fogo arderá Sobre o meu par E não se apagará É fogo que vem do alto Fogo abre as a dor É fogo verde e postal Esse fogo é do Senhor Receba aí, meu irmão É muita glória É muita unção Na bateia, na brasa Espalha esse fogo Na compretação É glória Que abre e é fogo